Olá galera, aqui quem está falando é Giovanni Bento, da Noir Entretenimento. Para quem ainda me conhece, tenho experiência de mais de 20 anos com projeção musical, já divulguei artista em rádio e televisão e também representação de show nos 26 estados do Brasil. Bom, e a aula desse vídeo é a segunda parte da aula de posicionamento de marca. Hoje vamos falar sobre marketing de diferenciação. E claro, também vou revelar para você o que é artista MVO. Lembra da aula passada, a primeira aula de posicionamento de marca? Eu falei sobre, o que eu ia passar para hoje para você, o que é artista MVO. Então se você não assistiu a primeira aula, pare esse vídeo agora, vai assistir a primeira aula, que é a primeira parte que eu estou explicando para você o que é posicionamento de marca, a importância do artista estar bem posicionado, a marca dele estar bem posicionada no mercado, para ele poder agregar valor comercial. Bom, galera, como estou falando aqui, você está vendo uma imagem aqui que tem esse artista se diferenciando dos outros. Ela está rosa enquanto todos eles estão azul. Então, vamos começar pela seguinte forma. Na outra aula eu deixei para você uma pergunta. O que é artista MVO? Não sei se você sabe, eu acredito que poucos devem saber o que é artista MVO. Mas antes de explicar o que é o artista MVO, vamos falar, antes de falar sobre o artista MVO, vou apontar para você dois erros fatais que impedem um artista de ter uma marca bem posicionada. Então, você agora vai entender, vou te passar aqui de uma forma bem clara, para você entender o porquê do artista que tem que ser diferenciado dos outros. Bom, nesses dois erros, vou apontar esse primeiro erro para você, que é tentar ser o que os outros já são. Um dos primeiros erros que os artistas independentes cometem é tentar ser o que os outros já são. Vamos passar aqui para a página seguinte. Você está vendo aqui que eu tenho algumas fotos da natureza? Porque eu peguei fotos da natureza para poder simbolizar o que eu vou explicar para vocês. Porque a natureza, ela faz tudo muito por instinto. E o artista, independente, principalmente quem está em início de carreira, ele faz tudo por instinto. Ele faz tudo por... é algo natural dele agir desta forma. Então, até mesmo um artista que já está há bastante tempo no mercado, ele demora a captar, ele demora a entender que ele não deve fazer esse tipo de coisa. Por quê? É no instinto natural da pessoa copiar, fazer o que já existe em volta dele. E através dessas fotos aqui, que é muito interessante, eu peço para você prestar atenção e ver o que tem de extraordinário nessas fotos. O que tem de bacana nessas fotos. Você consegue ver aí, consegue notar algo impressionante nessas fotos? A natureza, no caso aqui, é o mercado. E os animais que eu vou mostrar a você aqui, simbolizam, no caso, você. Bom, nessa primeira foto, você está vendo aqui os galhos e tal. E aqui, vou mostrar para você aqui. Vou circular aqui. Aqui onde o malto está circulando, tem uma coruja. Está vendo aqui uma corujinha, os olhinhos dela aqui? Agora você, com certeza, já enxergou uma coruja ali. Aqui em volta do círculo vermelho tem uma coruja. Nessa outra aqui, você vê que tem a madeira em volta. Aqui, mais uma coruja aqui. Está vendo que bacana? Você agora consegue enxergar a coruja que está aqui na madeira? Aqui, uma árvore com uma coruja de olhos fechados. Aqui, uma coruja dentro da árvore. E aqui, uma corujinha escondida no meio dos galhos. Vamos agora para uma outra foto aqui, para você, na frente, poder entender. Bom, você está vendo uma outra foto aqui. Você consegue encontrar, digamos assim, os animais. Vamos supor que os artistas no meio do mercado aqui. Bom, essa primeira foto aqui, tem uma corujinha aqui, no meio da pedra. E tem mais duas aqui. Você conseguiu enxergar? Uma coruja aqui dentro e duas corujinhas. Uma, duas aqui no meio dessa pedra aqui. Você está vendo que esses animais, eles se camuflam. Eles não se destacam. Um artista que não tem uma identidade visual e identidade artística definida. Quando ele tenta copiar o que já existe, ele se torna isso aqui, camuflado. Isso aqui é um mercado. Isso aqui é o artista que tenta ser o que o mercado já é. O que os outros artistas já são. Então, o que acontece? Ele não se destaca. Ele se torna parte daquele sistema. As pessoas não conseguem ver um diferencial nele. Aqui nessa outra foto, desses quadrantes aqui, você vê que tem um tipo uma lagartixa aqui. Não sei, um lagarto que tem aqui. Está vendo? Aqui os olhos, o cingueiro, aqui os patinhas. Aqui tem um pássaro aqui na neve. Um pássaro que tem aqui na neve. Você não viu esse pássaro, né? Até agora eu vou te mostrar. Esse pássaro, essa largatixa, essas corujinhas aqui é uma banda tentando ser o que os outros já são. Essa aqui é aquela que a gente viu aquela vez. Na primeira parte ali. A corujinha dentro da madeira. Isso aqui é interessante. É um lagarto que se mistura com essas folhas secas aqui. Aqui o lagarto. Está vendo, gente? O que eu quero passar para vocês com isso aqui é o seguinte, que é muito importante você se diferenciar. A música, no mercado profissional da música, ela trabalha 100% com marketing de diferenciação. Não sei se você já conhece esse termo, mas os profissionais da música conhecem, não só da música, quanto várias empresas, vários tipos de mercado por aí, que usam o marketing de diferenciação. E a música, obrigatoriamente, ela tem que envolver o marketing de diferenciação na carreira do artista, justamente para ele se destacar dos outros. Se transformar único com aquilo que eu vim falando no primeiro vídeo. E tem aqui esses dois vídeos aqui também, nessas duas fotos, que você também vai vendo que aqui tem duas coisas extraordinárias e aqui também tem duas. Você consegue ver algo legal aqui nessa primeira foto do Matinho Verde? Aqui tem um papagaio, escondido aqui no meio, que é um artista tentando se destacar, mas não consegue porque ele está fazendo o que todo mundo faz. Aqui, nesse galho aqui, tem um pássaro, olha só que interessante, é um pássaro da cor, idêntico aqui ao cipó aqui junto com a árvore, que não dá para enxergar esses animais. Então, esses animais, nessa minha analogia, é para representar você, artista, você precisa ser diferente do ambiente onde, digamos assim, onde você tem interesse em atuar. Esses animais, eles se camuflam para se proteger do perigo da natureza. No caso, um artista, ele tenta copiar um outro, justamente para tentar se destacar e acaba fazendo o contrário, ele acaba ficando camuflado no meio do mercado porque ele não se destaca. As pessoas não conseguem diferenciar esse artista dos outros. Olha esse outro aqui, esse outro aqui é mais interessante ainda, essa outra peça aqui, essa outra foto. Aqui tem um pássaro pousado entre as pedras, a foto está meio estouradinha, que não dá para você enxergar direito. E aqui tem uma espécie de um carneiro sentado aqui, um carneirinho, os patinhos aqui para baixo, ele olhando para o lado, um chifrinho, um focinho e tal. Então, você está vendo que fica muito complicado você se destacar no meio artístico, não só para o mercado, como para o seu público, como para o seu contratante, quando você tenta ser o que os outros já são. É muito importante você tentar ser diferente. Olha esse galo aqui, esse galinho está tentando ser o Flamingo. Então, eu até coloquei aqui o texto, não adianta, não importa o tanto que você tente, você nunca será igual a ele. Cada um é cada um, todo artista tem que ser diferente, todo artista tem que se diferenciar dos outros. Você tem que ser único. Então, a sua identidade artística, a sua identidade visual tem que ser única. Com isso, você vai criar a sua personalidade única e assim você vai se destacar dos demais e com isso agregar valor comercial. No decorrer dessa série de aulas, vou falar sobre isso, na próxima aula você vai aprender até um pouco mais como agregar mais valor ainda ao seu mercado, ao nicho que você atinge, aos contratantes qualificados, às pessoas que precisam comprar você, às pessoas que realmente compram você. E eu quero que você entenda isso. Não adianta você tentar ser o que o outro já é. Não vai funcionar. Você precisa ser único. Existem dois parâmetros no mercado que nós chamamos de parâmetros de mercado ou tendência mercadológica, tendência de mercado. O que é isso? Uma dica que nós damos é realmente você ver quais são as estratégias que o seu concorrente está usando, que está dando certo no nicho que você atinge mais um porém. Você não deve copiar. O que você vai fazer? Você não vai fazer igual esse galo aqui. Tentar ser o que o outro é. Você vai simplesmente pegar os parâmetros de mercado, as tendências mercadológicas, tendência de mercado, vai adaptar para você, vai pegar a estratégia do outro que há de interessante. Você vai usar algumas coisas para você, questão de estratégia e táticas que o outro artista já está fazendo. E você vai botar aqui na parte operacional da sua empresa, da sua carreira e tal. Vai botar aquilo para funcionar. Então, você precisa ser único. Eu sempre bato com os artistas. Não adianta você fazer o que o Luan Santana já faz, o que o JKF já faz, o que o Alexandre Pires já faz, o que a Anitta já faz. Você tem que ser única para poder se destacar do mercado. Se você tem uma banda de rock, você vai tocar rock, vai fazer a sua inspiração, vai mostrar para as pessoas o que você sente, a sua forma de pensar, a sua forma de ver a música e tal. Só que você vai fazer do teu jeito. Não tenta fazer o que o Joaquim já fez, nem o que a Maria já fez. Você tem que fazer da sua maneira para você poder se destacar no mercado. Segundo erro que os artistas independentes cometem, tentar fazer o que os outros já fazem. Vou explicar aqui. Dá uma olhada nessa foto aqui. Essa foto aqui representa os produtos de mercado. E o seu produto está no meio desses aqui. Você consegue ver algo de extraordinário nessa foto aqui das pedras? Imagine que essas pedras aqui são trabalhos. São materiais e produtos de artistas do mercado. Você vê que a grande maioria faz o que todo mundo faz. Aqui no meio dessa galera está você. Aqui, olha. Está vendo aqui no meio? Tem uns ovos aqui. Esses ovos simbolizam o seu produto. Você cria um produto igual ao que todo mundo faz. Então, pode ser até um pouquinho diferente, mais bonito, mais perfeito. Você vê que as pedras são meio tortas. Aqui o ovo é perfeito. Tem uma forma aqui praticamente bem perfeita, mas ele se confunde com o resto. Então, passa despercebido. Então, você precisa entender que o seu produto também tem que ser diferente de todo o resto. Você tem que criar um produto único. Se você toca sertanejo, toca pagode, se o seu nicho é romântico, é um nicho universitário, sacana, um rock alternativo, um rock pop, um funk pop, igual a Anitta, Naldo e tal. Essa galera não importa se você tem esse estilo musical, mas você precisa ser diferente. Você precisa elaborar algo para você não se confundir com o mercado. Para quando o público ver você de fora, não te comparar com os outros. As pessoas não podem comparar o seu trabalho com o Donaldo, com a Anitta, com a Dalexa. Eles não podem comparar o seu trabalho com o outro. Se o seu CD, seu trabalho, seu show, sua música tem a possibilidade de comparação com o resto do mercado, você não vai ter valor comercial. As pessoas, a crítica, o público e o mercado vão se sentir desconfortáveis com o seu trabalho e não vão valorizar você. Você não vai conseguir agregar valor no seu show se você fizer um show igual todo mundo faz. Mas você precisa elaborar coisas diferentes, você precisa sentar com a sua banda, com a sua equipe e conversar. Pô, galera, o que nós podemos fazer diferente no nosso nicho, no nosso mercado, para atingir o nosso subnicho, no caso, o nosso subgrupo, que é o nosso PA verdadeiro, para a gente poder agregar contratantes. O que nós devemos fazer? Nós tocamos rock, nós tocamos pop, nós tocamos sertanejo. Eu sou um cantor sertanejo, mas o que eu posso fazer para não ficar igual o Lucas Luca, não ficar igual o Juan Santana, não ficar igual o Sorocaba? O que eu posso fazer? Meu estilo é igual o dele, mas eu tenho que ser diferente. Então você precisa trabalhar essa parte de diferenciação, é o marketing de diferenciação. É aquilo que eu falei na aula passada sobre identidade visual, no caso, a sua embalagem. Tem que ser diferente. Não adianta você fazer um excelente produto, gravar uma música extraordinária, fazer um belo de um show, ter toda uma estrutura por trás se você está fazendo o que todo mundo faz. Então se você não se destacar, você não vai ter valor. Eu até coloquei aqui, não adianta tentar fazer o que todo mundo faz. Você não vai chegar a lugar nenhum, você não vai agregar valor comercial, as pessoas não vão responder você e ainda vão comparar você com outros artistas. Então fique atento a isso. O marketing de diferenciação dentro da música é o pilar número um que constrói um artista. Se envolve toda a projeção musical, é construído em cima do marketing de estratégia e do marketing de diferenciação. O artista tem que ser, ele pode cantar o mesmo estilo, a mesma música, o mesmo sertanejo universitário, o mesmo pop rock, o mesmo funk. Ele pode ser parecido, mas ele sempre tem que... A produção por trás, quem está por trás, acaba construindo alguma diferença, algo que ele possa destacar daquele artista onde você baseou. Você pode se basear de um artista, das pessoas que você gosta, do artista que você curte, mas você não tem que ser igual a ele. Se você gosta de Legião Urbana, não precisa tocar igualzinho. Se você gosta de Jota Quest, não tem que tocar igual. Se você gosta de U2, não vai fazer a mesma coisa que eles fazem. Se você gosta de Sorocaba, não vai fazer o que o Fernando Sorocaba faz. Se você gosta do Luan Santana, não vai fazer o que ele faz. Se você gosta de Anitta, não vai fazer o que a Anitta já faz. Você pode ter o estilo da Anitta, mas você pode. Você deve, não pode. Você deve criar algo totalmente diferente. Você tem que ter uma embalagem diferente, você tem que ter uma presença diferente, você tem que construir o seu produto diferente. Um artista MVO quer dizer Maria vai com as outras. Então você já sabe, se você é um artista MVO, muda esse seu pensamento, tá ok? Você é um Maria, vai com as outras. Você faz o que o outro faz. Você constrói o produto da maneira que o outro construiu. Então se você está acostumado a agir dessa forma, você pode até alcançar o sucesso. Mas fique sabendo que você não vai se permanecer, tá? Porque vai ser uma moda, você vai se transformar em algo que você não é. Daqui a pouco o mercado dá aquela cambalhota, igual eu te falei. De vez em quando dá, né? Ele sempre está mudando. E o que vai acontecer? O teu... Vai ficar para trás, o teu camaro amarelo vai junto. Então você não pode fazer o que os outros já fazem. Você pode pegar aquela tendência de mercado e fazer algo totalmente diferenciado dos outros. E dessa forma, igual eu falei, lembra do show MMM lá, que eu expliquei para você, dos três M's, o show hipnótico? Cara, só a forma de você construir o seu repertório, de fazer o seu script do seu show, de fazer o seu roteiro e tal, de você construir lá o W dentro do seu show, só aquilo já é uma diferença danada. Porque quem nunca ouviu você, vai no seu show pela primeira vez, vai sentir uma diferença, vai ficar hipnotizado com você. quem já é o seu público, vai também sentir diferença. O seu contratante também vai sentir diferença. Quer dizer, tudo isso vai agregar valor. E na sua imagem, no caso, na sua identidade visual e na sua identidade artística, você também precisa ser totalmente diferente para você não ser um artista. Maria vai com as outras, tá ok? Bom, é... Ah, tá, botei aqui. Tem um cifrão aqui que quero dizer. Isso corresponde que você não tem valor comercial, tá? Não adianta você querer ser o Luan Santana e cobrar o que ele cobra. Você não vai ter valor comercial. Porque já existe ele, tá? Já existe o Luan Santana, já existe o JQ, já existe o Skank. Então, tenta ser sempre único. Sei que é difícil, né? Você criar algo totalmente novo, mas você precisa ter essa criatividade, né? Você tem que ter um departamento de criativo na sua equipe justamente para fazer o que os outros não fazem. Você tem que se adaptar ao seu nicho, sim. Corte de cabelo, roupa, tal, pum. São pontos que eu vou apontar para vocês na próxima aula. Mas você não tem que ser igual a ele. Você tem que criar algo naquele estilo, mas não ser igual a ele. Você pode, igual aqui, né? Igual tá o ovinho aqui do passarinho, aqui, ó. Se todo mundo faz ovo, você pode fazer ovo. Mas, ao invés de fazer um ovo cinza, você faz um ovo vermelho, outro azul. Faz uma coisa diferente, tá? Não faça o que o artista de mercado já faz. Você vai ficar aqui, ó, em meio a tantas coisas iguais que são os artistas independentes. Então, se você fizer como um artista grande faz, como um artista já de mercado faz, coisas totalmente diferentes, né? Você tem que se tornar referência, não imitar as pessoas. Você tem que fazer de tudo para se tornar uma referência. Então, você, como artista independente, vai começar a se destacar, tá? Então, o mercado valoriza muito quem é diferente, tá? E, na próxima aula, você vai aprender três pontos da identidade visual. Até aqui eu tô falando sobre identidade visual, sobre identidade artística, né? Sobre o marco de diferenciação. E também vou passar pra vocês três passos para aumentar o seu valor comercial. Que a próxima aula, com certeza, é o ponto-chave dessas três aulas que você vai aprender desses três vídeos, né? Que é a primeira que eu dei. Falei sobre a imagem, né? Do artista e tal. Essa eu tô falando sobre o marco de diferenciação, a importância de você ser diferente, mesmo fazendo a mesma coisa. E, na terceira aula, você vai aprender três passos para aumentar o seu valor comercial. Onde seu caixinho pode aumentar até três vezes. E, se você seguir, já seguindo essas duas aulas, vou ter certeza que você vai ter mais valor perante aos ódios do contratante, mais valor perante ao público e mais valor também perante ao mercado em geral. Tá ok? Então, um forte abraço pra você. Espero que você tenha gostado dessa aula. Curte o vídeo, comente. Vamos criar aí uma comunidade abaixo desse vídeo. E não deixe de se inscrever no Top Artista, que tá faltando pouco tempo aí, menos de um mês, não, no caso, um mês, pra ocorrer aí um grande workshop de projeção musical. Com certeza é o primeiro workshop realmente com, digamos assim, com aulas relevantes, nada de baboseiras, não vou ficar enrolando vocês, não. Tanto que minhas aulas já, essas aulas, digamos assim, meio e paliativos, né, que ficam aí, que eu tô lendo pra vocês, já são bastante importantes, acho que já muda muito o foco de carreira de vocês, né, que a minha intenção é essa, transformar vocês, além de artistas e empresários no ramo musical, então você precisa pensar e entender como funciona a mente, né, de um gestor, de uma banda, de um artista, de uma gravadora, pra você poder, é, gerenciar a sua própria carreira, além de ter a mente como artista, e ter uma mente também como empreendedor do ramo da música, tá? Então, um forte abraço pra você e sucesso! E até a próxima aula, você vai aprender três pontos importantes da identidade visual e três passos para aumentar o seu valor comercial, você aumentar seu cachê aí, fazer mais shows e ganhar muito mais do que as pessoas estão te pagando, tá ok? Um forte abraço pra você e até a próxima aula!